O que é o Fisco? O que é o Fisco? Nós ouvimos muito falar de reformas, tivemos reforma trabalhista, ouvimos falar muito da reforma previdenciária, reformas administrativas e diversas outras reformas estruturantes para o país. Mas nenhuma delas pode ter nenhum sentido amplo se não passar pela reforma tributária, porque a base da nossa sociedade é do quanto você precisa de recursos para atender as necessidades daquele país. Então se nós não discutirmos qual é o tamanho do país que nós queremos, qual é o tipo do país que nós queremos, qual é o retorno que nós queremos dar para a nossa sociedade, nós não podemos ter nenhuma outra das reformas que possam vir a ser estruturadas para o nosso país. Então eu acho que a reforma tributária é fundamental e ela tendo um olhar social, eu acho que a nossa sociedade merece essa discussão, merece essa ideia que seja veiculada e transmitida para todo o nosso povo. Então eu acho que a reforma tributária é fundamental e também uma das reformas que nós queremos, qual é o nosso povo?